Salve, salve rapaziada! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada, mais uma Audi, mais uma A1 2015 e mais uma que a gente vai fazer um detalhamento de pintura completa, né pessoal? Esse carro vai ter um projeto bem grande, já digo para vocês aí que estão assistindo esse vídeo, vai ter detalhamento de funilaria e vai ter também pintura de rodas. Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, essa Audi A1 é branca, só que a parte de cima como vocês estão vendo, ela é cinza, né? É grafite. Olha aí pessoal, e a gente vai fazer uma pintura aqui nesse teto, nessas colunas e nesse aerofólio de preto brilhante, né pessoal? Então o carro não será mais branco com cinza e sim branco com preto, né pessoal? Outro, estão vendo aqui ó, ele não é um preto e sim um cinza, talvez esteja pegando um belo de um reflexo, né pessoal, da parte de fora e por esse motivo no vídeo e na filmagem parece que é preto, mas não é pessoal, ele é um cinza, né? Então a gente vai pintar a parte de cima do carro de preto brilhante, vai ficar bem bonito, além disso vamos pintar os retrovisores também de black piano, preto brilhante. As rodas não seriam diferentes, a gente vai pintar elas de black piano também, tanto as frontais quanto as traseiras, ela tem alguns ralados aqui, né pessoal? Porém a gente já vai reformar e já pintar ela todinha de black piano. Na parte dos emblemas traseiros, as quatro argolas serão pintadas de black piano, o TFSI também de black piano e o A1 também de black piano. Então lá vai ser feito um detalhamento todo em black piano, tudo em preto brilhante, na parte do carro, na parte frontal. Essas molduras serão pintadas de black piano e essa grade inteira também do black piano. Tanto as argolas quanto as molduras em volta da grade, quanto a grade da face dela. Então essa frente ficará toda preta e lá embaixo também ficará todo preto. Pessoal, será um ótimo projeto, além disso também a gente vai fazer a pintura das pinças e não capa de pinça, né? Então a gente vai pintar essas pinças de vermelho Ferrari, tanto a frontal frontal, quanto a traseira aqui também, será pintada de vermelho Ferrari. Imagina só a estética dessa Audi A1, como que não vai ficar o carro branco, todos os detalhes black piano, que é o brilhante, não, o preto brilhante e aquela pinça vermelha para dar aquele destaque, né? Quando a gente olhar para o carro, de longe, o branco com o preto, com o pinça vermelha, vai destacar e muito. Então é isso, bora acompanhar mais um projeto aí e mais uma Audi. Acompanha esse carro agora, pronto, finalizado. E é isso aí pessoal, finalizando aqui o projeto da Audi A1, a gente finalizou aqui com uma lavagem detalhada e estamos aqui agora na Moca, vamos trazer o carro para o cliente, né? Aqui no consultório dele. Lembrando, ele é de Arujá, mas ele é dentista, então toda hora ele está em algum consultório aqui em São Paulo e hoje ele está aqui na Moca, né pessoal? Então, carro entregue, Audi A1 ficou linda demais, né pessoal? Olha a capa de retrovisor no black piano, a parte das colunas, do teto e do aerofólio, também no black piano, lembrando que anteriormente era cinza e agora é preto brilhante. Vocês perceberam aqui uma coisa diferente aqui na frente? Também colocamos isso no vidro, G20, né pessoal? Então ficou tudo ornando, né? O para-brisa com a parte de cima do teto, ficou tudo black e sem dizer a parte das rodas, né pessoal? Rodas no black piano, no preto brilhante, pinça de freio vermelha Ferrari, olha o destaque, olha que bonito que ficou essa Audi pessoal, parte das rodas traseiras também, pintadas no black piano, pinça vermelha, parte de trás, logo áudio, as quatro árvolas pintadas de black, A1 pintada de black, TFS pintada de black e sinceramente pessoal, que estética, né? Ficou lindo demais o projeto dessa Audi A1 e a parte frontal aqui também na grade, a gente pintou a grade frontal no black piano, pintou ela todinha, tanto os aros, quanto a moldura em volta, quanto ela por completo, também pintamos a parte da moldura do milha e é isso pessoal, ficou bem legal. Também fizemos a troca das lâmpadas de teto, as lâmpadas originais eram amarelas e agora estão de LED branquinho, né pessoal? Atrás também. Essa é a interna maneira, interna terracota, a gente vai embora agora, então vou te pegar minha blusa e é isso ó, o carro ficou lindo demais pessoal, a gente ficou com o carro alguns dias e é mais um projeto concluído, né? É isso aí, show de bola. Então pra você que tem uma Audi, quer fazer um projeto conosco, seja pintura de roda, seja pintura de teto, seja qualquer trabalho, é só chamar a gente no WhatsApp, o endereço do telefone tá na descrição. Obrigado a todos, tamo junto e até a próxima. Valeu!